Música 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 Aliás o amigo, tê-lo que trata essa, o bocoteiro e dê o te vai dar um, que esse vai ser uma꼬례 de marcha. Ele é um médico, ele diz um comentário, a dia que tuve a reunir o Edalino, que tuve que não sozinho não me dê uma referência aqui. O mesmo que... Eu não sei o que é sué... Entendem outras coisas... Este... Que é uma coisa? é interessante não, você tem que gaúcha lá, questão da minha pessoa. E...não é um terreno, é um verãoção, o mais claro que não há conta de eu já onde está... Você tem um leitinho, o que talvez seja o que a gente, ou seja, o que a gente... O mesmo que você tenha feito um comentário que teria que sair contigo de ir sair fazendo com outra pessoa, então, ele tem um leitinho, mas você tem um leitinho? Está muito complicada, que a venda não está fácil. E que, no, ele tinha previsto, ele era um dia solas por semana e se lhe complicou. Só que ele estava arrancando para ele estar em defesa que estou. Mas vamos vendo quando pode manejar para o seu nível para ir levando a outro espaço, ou ele alguma maneira, ou se reuniu com ele e está claro que é um processo mais difícil em conta da reunião, não sei. Para o Enrique é difícil para ele ver. Tem que fazer para ele. Enrique em algum momento viajará, em algumas coisas ter que fazer. Mas aqui é do dia porque a Enrique os tem seguido. Para Enrique não é problema, o problema é para ele. Para Enrique os tem seguido, onde vai os tem seguido. E se vai aqui... E se ele vai para um lugar, de repente, eles podem ver. Coinha, estão os carros de Capril, ou seja... Para nós não. Capril, se espera de um lugar, não tem problema. Mas, por suposto, o que ele pode apetar a Roberto. Ele não vai para nada. Eu não vou para nada. Porque se pode fazer com a gente de finanças, de ele, de campanha... Isso é se podemos regular o mais fácil. Movernos uma terceira caixa em uma coisa. Então, com o Enrique, agora me parece, que agora não tem problema, que é mais sencillo ver essa coisa. Não tem algum dia que... E se€ Quando ele tem uma gira, eu acho que ele ia para o Brasil, não sei se ele é concreto, para os países do sul. Eu posso verificar que viajes tem ele, previsto, coordenado. Então, eu tenho um âmbulo de pessoas que eu sei que tem um âmbulo de pessoas que têm um âmbulo de pessoas que沒am. Sabe, eu acho que é um âmbulo de pessoas que não têm um âmbulo de pessoas que não têm mais o mais para os cinco anos. E eu acho que é um anoite muito caso, mas eles têm dois problemas de quando ele está com oi, O que é isso? Não havia razão. Então, eu tenho que ver que estão... Retiados para aqui, o que... Normalmente, na semana de semana, eu fiz um conversante normal, eu fiz um conversante normal, mas... Vamos fazer um discreto, porque é válido que seja discreto, mas... mas... Não. Vamos. 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 ս A tarea não está feita, mas vamos no caminho de lograr. Os irmãos vão passar o dia. Está o terceiro turno, meu amor.